Pra todas as mina firmeza, pra todos os jogadores da peste, vai começar mais uma, a palha da leste. O jogador é caro! Os dois que gostam de camisa de time... E assim começa, então levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão porque eu tô grande e tô vendo Então levanta a sua mão, levanta a sua mão aí em cima, pra gente vem eu tô vendo DJ Faw, aquela brava pra nós, por favor Uou, 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 uou Pra todas as minas turmês e pra todos cabra da Petty digam Zona, Fester, Zona, Fester Ah, então eu rimo contra polo, você tá ligado, Renanzinho, já desenrolo Isso mesmo, só rimo é véia, safa, festa do México, só que cê não mexe com a plateia E aí, por isso que eu te bato, meu rapaz, vou ter que mostrar pra esse cu como é que faz E é isso, sabe por que representou, é, os cu como é que faz, os racionais, ele escutou E aí, sabe por que é o escombro, eu sou a Skol, não o Capão, vai descer no redondo Jão, não sei se cê pega a rima fralda, até porque cê não representa a esmeralda E agora, é nesse instante, cê não vem da linha esmeralda, mas vou cabrejar minha mãe de diamante E aí, rapaz, várias ideias Aí, vamos que vamos, naquele jeitão, só satisfação, que o bagulho tá bonitão, certo família? Aqui no instrumental, sua dima já faliu, cê sabe se é o paga pau, seu talento nós não viu Agora no instrumental, eu te duço do Brasil, não é Skol, é Glacial, só assassina, sangue frio E aí, assim que a vida eu pratico, meu mano, cê sabe em cima do palco eu tô te espancando Cê falou do México, agora aliado, somei o campo, rimando que esse eu já tá guardado E aí, assim que a métrica eu elaboro, cê sabe que no campo, seu crânio eu estouro Por isso não mago, aqui eu sou crava da peste, chamo Apolo de Oxô, aí eu defendo a zona left Vixê, batalha do futebol, aí, barulho é pra um só, certo? Olha o que gostou das cimas do Rilanzi Olha o que gostou das cimas de Apolo Apolo, um a zero, quem terminou? Começa Vai pra ser mais alto, quem terminou? Começa E aí, DJ Pau, só tu que vai ficar com mais cachorro, que eu sei que vai ficar mais alto Uou, 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 uou Só tem duas opcião, qual que cê vai optar, vai matar ou vai morrer? E só tem duas opcião, qual que cê vai optar, vai matar ou vai morrer? Vem, 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 vem Uou, 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 uou Aham, yeah Aham, aham Aí, aí, aí Sem maldade, cê já desce do palco Falou de Skol, você tem tanta graça quanto uma Skol sem álcool Por isso que daqui eu te chuto Cê sabe facilmente, não, mano, eu te executo Cê falou do México, mas cê sabe que aqui cê tá na rua Porque a morte eu comemoro, mas hoje é só a sua Por isso, a surra você já guarda, meu mano Que chego nesse palco somente de estulachando, fi Já que você não tá no caminho Sua peita é turminha, cê é pé na promessa igual o Robinho Não faz nada, meu mano, cê não é MC Aproveita, compra a bike e sai pedalando daqui Uou Aê, aê Só que falando de meio campo Isso eu me complico Tem que te bater Na leste eu me abrigo Sabe por que que agora Preencha o gabarito Você que é meio campo Te dou a rasteira Só de charito E aê Eu não sei se cê vai pegar Falou do Milão O bagulho que eu vou te matar Sabe por que? Renan te aposenta Eu sou mesmo Milão Ronaldinho Porto na 80 Jão Cê tá pegando aqui na levada Sou Robinho Nemo Hoje te enche de pedalada E aê Sua rima é véia E o quesito é futebol Cê é goleiro Eu volto o CD Terréia Eita porra Terceiro 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 Manifestação interessante Pra plateia Mas vamos pedir um voto Fale quem gostou das rimas Com o Apollo Ooooo Fale quem gostou das rimas Com o Renan Zee Ooooo Sem honra onde né Quem começa Eu falo quem começa 4, 2, 2, 2, 2 DJ Paulo Tchau Tchau Pé, vem geral Vamos pra cima Geral Geral Olha esse beat Aaaaaaah Uou 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 Para todas as mina firmes E para todos os cabra da peste Digam zona Leste Zona Para todas as mina firmes E para todos os cabra da peste Digam zona 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 Leste Aham, dele, dele, aham, aí, aí Sem maldade, cê assiste, sou a telecine Da fase cê não passa, eu sou nesta e o maldine Até porque eu te explico, cê é da 80 Que adianta se não vê, não tá usando a total 90 Aí você não vira, não chega com a fadrida Cê sabe eu te executo, cê fecha uma quadrida Foda-se os racista, eu tô com a minha paz Se é mira, eu mato o cacá que veio com um K a mais Isso mesmo falou de Martino, vou ter que te bater agora Aqui eu sou bom menino, sabe porque sou Kieline Eu sou diferente, você é lá da Itália, só presta o Mussolini E aí, eu vou te bater, isso mesmo é um jogo Eu sou zona leste, também tampa, só é rodo Jão, cê não pega a penta de quebrada Isso mesmo porque sozinho, eu tô tudo manjada Aê, pra mim cê é um fudido, cê é querido, eu sou Suárez Vai perder e dá batalha, vai sair mordido Não sei, só se for na copa do mundo Vistarei o que você faz aqui, nunca que tem segundo Isso mesmo, mas vira meu fã Se é o Suárez, tá mordida, eu da branca de neve Não sou maçã Jão, cê tá ligado? Improvisado Só que eu se fosse, cê morreria envenenado Não, não morreria envenenado Sinceramente, mano, aqui não deixo legado Até porque cê sabe, cê nunca rima com grave Na greve cê pega neve, mas cê não vai andar de nave Não vou andar de nave, ô seu ramela É que eu sou TNT acostumado a bater ela E ae, sabe por que na Atari? Você é EP acostumado da PT com o cantinho do baile Ah, que cantinho do baile? Sinceramente, você nunca vai mandar freestyle Por isso, mano, que seu rap é comum Se é EP e é bebida na batida, eu só bebo 51 Cê bebe 51, vossa improvisação Igual se o balão, depois que bebe vai pro chão E ae, sabe por que que eu posso sofrer? Só que eu sou eu, eu não acho, meu balão não vai cair Ele falou de balão e de futebol, cê tá maluco? Aqui eu sou Denilson, hoje eu vou correr dos turcos E ae, cê sabe que eu tô na trilha Você só põe do truco, não é não, ô grande família? Só que agora essa situação aqui é grave Eu sou mesmo Túlio Maravilha com as mil graves Sabe por que? Isso mesmo, agora conforme E hoje eu vou aceitar a bola até onde a coruja dorme Eu sou o pão pô, barulho pra essa batalha familiar E ae, ae, cê mais velou, nas furagens de quem começou Barulhos para quem gostou da zima do Apollo Barulhos para quem gostou da zima do Renanzinho Apolo Renanzinho Apolo pra próxima fase Barulhos para o Renanzinho familiar Marulho pra ele MC Monstro Cê é louco, cê é louco